Tinha um dez na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Nove! Nove! Tinha um oito na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Oito! Oito! Tinha um oito na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Sete! Sete! Tinha um sete na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Seis! Seis! Tinha um seis na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Tinha um cinco, 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 cinco Tinha um cinco na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Tinha um quatro, cinco, 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 cinco Tinha um quatro na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Tinha um três na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Tinha um quatro, cinco, 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 cinco Tinha um dois na cama e o menorzinho disse Vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Um, um Tinha um na cama e ele disse Boa noite Boa noite Boa noite Eu sou uma fruta rosa Morango é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Morango é o meu nome Eu sou branco de gosto Leve baunilha é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Baunilha é o meu nome Eu sou preto e elegante Chocolate é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Chocolate é o meu nome Eu sou azul Doce, azedo Mirtilo é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Mirtilo é o meu nome Eu sou fofa Cheia de cookie Cookie é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Cookie é o meu nome Eu sou doce e salgado E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete E nozes é o meu nome Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Nós somos o sorvete Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Três porquinhos cantavam lô-lô-lô Um construiu uma casa com palha Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Dois porquinhos estavam em apuros Um construiu sua casa com gravetos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Um pouquinho, gritou, venham rapidinho Ele construiu sua casa com tijolinhos Lobo veio e começou a bater Toque, 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 toque Porquinho, porquinho, me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então eu vou soprar em sua casa, derrubar Soprou, soprou, soprou Mas ele não conseguiu derrubar a casa E os três porquinhos viveram felizes na casa de tijolos Bebê tubarão, bebê tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Papai tubarão, papai tubarão Somos tubarões felizes Bebê tubarão, bebê tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Papai tubarão, papai tubarão Somos tubarões felizes Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões, bebê Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Vovó tubarão, vovó tubarão Vovó tubarão, vovó tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Vovó tubarão, vovó tubarão Vovó tubarão, vovó tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Somos tubarões felizes Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem umas vacas Ia, ia, iô Era bubu aqui, era bubu ali Mu aqui, mu ali, todo lugar, bubu Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uns porcos Ia, ia, iô Era oi, oi aqui, era oi, oi ali Oi aqui, oi ali, todo lugar, oi, oi Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem uns patos Ia, ia, iô Era coa, coa aqui, era coa, coa ali Coa aqui, coa ali, todo lugar, coa, coa Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô O velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 iô E nessa fazenda tem cavalos Ia, 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 iô Era nem, nem aqui, era nem, nem ali Nem aqui, nem além, em todo lugar, nem, nem Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia, 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 iô E nessa fazenda tem umas ovelhas Ia, ia, iô Era bebe aqui, era bebe ali Beque, bebe ali, todo lugar, bebe Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô E nessa fazenda tem umas galinhas Ia, ia, iô Era po, po aqui, era po, poli Po aqui, poli, todo lugar, po, po Velho McDonald tem uma fazenda Ia, ia, iô Ia, ia, iô Ia, ia, iô Ia, ia, iô Ai, iô Iô